Fala, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês aqui. A gente vai debater o que está acontecendo com esse mercado cripto muito louco que entrou em panic sell, tem muita gente vendendo, não sabe nem por que está vendendo e eu vou mostrar para vocês por que não tem desespero. Se você tem um caixa, faça um aporte pequeno e divide em quatro partes. Faz 25% agora nesse fundo aqui que eu vou mostrar para vocês em relação ao Bitcoin porque esse fundo é importante. Também vamos falar de novo da Terra Luna, o token está a quase 2 dólares. Muita gente me manda mensagem perguntando se talvez seria o momento de você fazer um aporte tanto em um ST ou em Luna pensando que ela vai retornar lá para o topo. A gente vai entender que não é tão fácil assim, ela está retornando para o topo e vamos deixar algumas ferramentas para vocês tirarem as conclusões e entenderem se é o melhor momento ou não. Lembrando, no canto direito inferior você clica, se inscreve e vem fazer parte da família e recebendo conteúdos diários. vídeos atualizados sobre tudo o que está acontecendo. Não tem tempo ali no YouTube, eu resolvo esse problema. Vai para o TikTok, canal Amaury NFT Games, lá eu lanço conteúdos bem curtos e objetivos. Beleza? Bora de análise. Galera, vamos abrir o gráfico aqui do BTC. Como sempre, vamos usar o gráfico da Apolloniex. Vamos achar aqui porque é o que eu gosto mais. Para mim tem mais histórico. Eu já trazei aqui para vocês verem por quê. Olha o porquê não tem tanta lógica de instaurar um Pancel desse. Claro, o Bitcoin caiu bastante, tá? Ele teve uma queda bem forte aqui ao longo dos dias. Lá de, ó, teve uma queda de quanto? 53%, mas se você olhar à distância, você vai ver que ele está desde 2021 nessa faixa de lateralização. Nós estamos quase 490 dias lateralizados. Quando nós tocamos aqui, nós voltamos a fazer uma máxima. E quando nós tocamos aqui, é importante lembrar que quando nós tivemos esse toque aqui, nós não vimos Luna link a 8 dólares, BNB a quase 300 dólares, 290 dólares. Não foi uma queda tão, tão acentuada assim. Claro, tivemos uma queda, mas não tão forte. Vale ressaltar que para esse ciclo tivemos esse problema bem aqui, mais ou menos aqui em 36, 37, quando a gente perdemos aquela linha, aquela LTA. Por quê? A Luna Foundation fez aquela manobra de venda de bitcoins, o que derrubou o mercado, o que ajudou a derrubar o mercado, porque foi muito bitcoins jogado. Está certo que não foi uma venda spot, mas foi uma venda, foi um retorno de muito bitcoins. O que se instaurou, um Panic Cell intermediário, ou seja, um Panic Cell de leve, que já levou os tokens a ser derretidos. Nós vemos aí Mobox, que saiu de 3 dólares a 1 dólares. Estamos vendo a OST aqui sofrendo para manter o PEG, não vai segurar esse PEG, devido a muitos players estar fazendo trade aqui nessa parte aqui. A Luna hoje está 2 dólares e 60. Um token que já valeu aqui 120 dólares, mais ou menos, está com uma desvalorização caindo a 2,50. Tem muita gente perguntando se talvez não seria o momento, uma oportunidade de comprar 50, 60 alunas. Aí eu pergunto para vocês, como é formado o mercado cripto? Através de análises teóricas, fundamentalistas e gráficas. Ou seja, na parte fundamental, o que era o principal objetivo da Luna? Manter o PEG. Ela não manteve o PEG. Com certeza é um prejuízo, não é legal você estar segurando ela e nem estar nela, pessoal. Sinceridade. Fiquem de fora, mesmo que você olhe 2,40 como uma oportunidade de você estar entrando, segure as pontas. Não entre, porque ontem o que era barato, 5 dólares hoje. Ontem, hoje já está 2,60 e amanhã pode estar 1 dólar e pode ir a 0. A Anchor Protocol aqui está com TVL de 20 bilhões, se não me engano, 100 mil milhões, 20 bilhões de TVL travado dentro desse protocolo. O DownST, onde você quer fazer a troca de UST para Luna, para Anchor, ele travava para ter um rendimento de 20%. Hoje ele está com 4 bilhões aqui, muito pouco do que ele tinha e ainda assim muita gente em prejuízo. Porque se você tinha 1.000 dólares travado dentro do Anchor Protocol, hoje você tem aí 420 dólares. Simples assim. Você perdeu muito com essa queda. Galera, é importante a gente observar que o token não para de cair, não para de derreter. Está descendo muito forte e não para. O BTC aqui, vale lembrar que ele está lateralizado, não é momento de desespero, não é momento de panic sell, porque ele está na faixa de preço. Quando isso se instauraria o Bermarket, caso ele viesse a perder esses 30 mil, eu fizesse um respect nesse suporte e perdesse e não voltasse. Aí sim, nós entraríamos no Bermarket e tokens que você viu caindo 80%, caíram 80% de 80%. Nós iremos a da Cardano a 10 centavos, por exemplo, link a 2, 3, 4 dólares. Então nesse momento nós poderíamos estar acumulando e estar fazendo um aporte para iniciar os nossos posicionamentos para talvez 2025 surfar uma nova alta. Galera, vamos manter o controle. Vídeos todos os dias aqui, eu trago vídeos para orientar vocês. Vídeos curtos, esse aqui foi um vídeo curto para trazer mais informação do que está acontecendo para vocês. Peço que se você não é inscrito, considere se inscrever bem no canto aqui, vem fazer parte da família. E vem ajudar a gente a construir essa comunidade, beleza galera? Durante os dias vai ter mais vídeos aí, fiquem ligados para ficarem informados, beleza galera? Tamo junto!